Galera, vocês sabem o que significa nota de crédito? Então, decorrendo o vídeo, eu vou explicar para vocês o que significa nota de crédito. A nota de crédito, antigamente, ela tinha apenas um significado. Agora, ela tem dois significados, ou seja, ela serve para duas coisas distintas. Então, estas instituições estão cada vez mais dificultando as palavras para que nós não conseguimos entender o que isso significa. E aí, então, nós temos que recorrer para saber. Então, as notas de crédito, quer dizer, o que significa nota de crédito, como eu já disse, ela tem dois significados, antes era apenas um. Agora, com uns quatro, cinco anos para cá, ela teve um outro significado. Vou explicar para vocês o que isso pode impactar no seu pedido, do seu cartão de crédito, na aprovação. Então, lógico, o seu cartão de crédito, ou até mesmo no seu cheque especial, ou no teu empréstimo pessoal, ou no teu financiamento de veículo, ou financiamento de imóvel. Então, vamos lá falar para vocês o que significa essa nota de crédito. Mas, antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo, quer dizer, sai um vídeo novo, o YouTube te avisa. e deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário e também a sua pergunta. Sempre falo para o dislike, porque se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum para dar o dislike, porque o dislike ajuda a gente a melhorar o conteúdo do vídeo. E o seu like deixa a gente ainda mais feliz, tá bom? Então, galera, vamos lá. Bom, a nota de crédito, antigamente, era o seguinte, um comerciante ou uma instituição te dava uma nota para poder passar para uma outra empresa dizendo que você tem um crédito ali. Te dava uma nota de confiança para que você tivesse um crédito ou menor, com descontos, naquela outra instituição, ou na mesma instituição. Então, você recebia uma nota de crédito e o valor ali e com um dizer, né? Era como se fosse, olha, uma carta, esse camarada aqui é gente finíssima, ok? Então, você pode conceder para ele. E aí, o que eles fizeram hoje em dia nessa outra nota de crédito que eu quero dizer para vocês, para vocês entenderem? Então, antes de eu falar, vou dizer o seguinte, essa nota de crédito, ela não é o fator crucial para você conseguir o crédito, tá? Que seria o cartão de crédito ou seus financiamentos, enfim, o seu pedido de dinheiro numa instituição financeira. Porque eles olham também o histórico SCR, que é lá no Banco Central, que para você dar uma olhada para saber como é que é o seu histórico SCR, SCR, basta você ir no seu aplicativo do seu banco, que tem que ser um banco, ok? Serve Banco Digital, o Inter é um banco digital, o BTG também é um banco digital. Então, você pode lá procurar no menu, você procura algo escrito registrado. Sempre está escrito registrado, Banco Central ou Bacenho. Você clica ali, que aí você só seguir passo a passo, você vai saber como é que está o seu histórico lá no SCR. Então, as instituições financeiras, antes de conceder o crédito, eles vão olhar os birôs de crédito, que seria Serasa, Boa Vista e SPC, e olhar também o seu histórico SCR, ok? E o outro conjunto de dados, que seria sua renda. Tudo isso vão olhar, tá? Porque hoje no âmbito digital não é necessário mais você comprovar renda. Então, para isso, eles procuram vários, um conjunto de coisas para poder te conceder o crédito, ok? Então, galera, vamos lá. Primeiro, antes também de eu falar, se você não tem o cadastro positivo ativo, ativa-se o seu cadastro positivo, que isso é muito importante, você ativar o cadastro positivo, porque tudo que você pagar é menos conta de consumo. O restante, tudo que você pagar, a instituição financeira, quando receber, ela tem um curto tempo para poder enviar para o cadastro positivo, dizendo que você pagou para o teu score subir, tanto no Serasa, quanto no Boa Vista, quanto no SPC, tá? Então, sempre aceita. O Open Finance é um outro caminho também, mas o Open Finance é o seguinte, o Open Finance ou o Open Bank é o seguinte, você vai autorizar o seu banco, olhar o outro banco em que você tem conta, aí ele vai olhar os produtos que aquele banco te ofereceu para te oferecer igual ou melhor, tá bom? Então, esse é o Open Bank, isso aí fica a seu critério, mas o cadastro positivo, eu aconselho que você aceita. Tem pessoas que dizem, eu não vou aceitar o cadastro positivo, então é ruim para você, então aceita sim o cadastro positivo, que é muito importante para o teu score subir. Bom, então você, lembra que eu falei agora, acabei de falar do score? Então, essa nota é de crédito nova que eles estão inventando aí, que é o segundo significado, é nada mais, nada menos do que o seu score. Então, isso aí é uma nota de crédito que o Serasa, o Boa Vista ou o SPC envia, quer dizer, dá para a instituição financeira onde ela está te procurando para dar uma olhada lá, para poder te dar o crédito, ela te dá então essa nota de crédito, ou seja, esse biru te dá a nota de crédito para a instituição, para então ali ver se ele vai te aprovar ou não. E essa nota de crédito, ela é junta com o SR, porque eles também olham o SR e olham a tua renda e olham outros dados mais para poder te oferecer. Então, somente se essa nota de crédito dada pelos biruis de crédito não é o suficiente. E um bom score, antes que você ficar aí sabendo qual é o bom score, um score acima de 500 já é um score bom, tá bom? Mas mesmo que você esteja um score em 900, eles ainda vão dar uma olhada no SR porque é de plástico, vamos olhar o SR. Então, por exemplo, o meu score está 893 no Serasa e 877 no Boa Vista. Então, está um score excelente, mas isto aí é o seguinte, não dizer que eu vou ter 100% de chance de ter um crédito, porque eles vão olhar, como eu já disse, outras coisas, mas eu tenho aí uma chance de 80% de ter... Se eu pedir agora um cartão de crédito, eu tenho 80% de ter um cartão de crédito, que é esse banco e aprovar um cartão de crédito, ok? Então, o meu score está ótimo. E se você tem um score acima de 500, já é um score mediano. 600, 700 é um score que já está chegando bom. Acima de 800 até 1.000 é um score excelente. Então, esse score que o biru de crédito dá é uma nota de crédito, tá? Então, eles também tiraram, fizeram, então, uma comparação de nota de crédito nesse cadastro positivo para, então, essa nota de crédito ser enviado para as instituições financeiras e ela pegar essa nota de crédito e dar uma olhada e ia te aprovar o cartão de crédito. Então, nada mais, nada menos, a nota de crédito é o seu score no biru de crédito, tanto Serasa, Boa Vista ou SPC ou outros biruis mais que virar por aí porque sempre estão querendo vir mais coisa para complicar a vida do pessoal. Então, galera, é isso aí. A nota de crédito, nada mais, nada menos, o score. Antes, como eu falei, uma nota que uma instituição dava, você tem um crédito lá, você tinha um crédito, um produto que você trocou, que você desistiu, então, a gente dava uma nota de crédito ou até mesmo você era um bom pagador naquela instituição, financeira, então, aquela instituição financeira dava uma nota de crédito e você levar para outra instituição financeira. Essa era a nota de crédito. Aí, o Cadastro Positivo também pegou essa mesma nota de crédito e jogou-se em cima do score. Então, é uma nota de crédito em cima do seu score. Bom, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui. Fui.